E o foco é que fique funcionando sozinho, autônomo. E é possível aonde esse sistema? Para grandes ambientes, para pequenos? Numa empresa, por exemplo, você diria? Ele é modular, então ele pode ser instalado desde grandes quantidades de água. É possível, por exemplo, tratar uma porcentagem grande do arroz? Sim. Sim, com um bom investimento. E vários módulos desses, sim. No caso do arroz, o dilúvio, assim, ao longo da Ipiranga. Então, com vários módulos ao longo do arroz, tem, sim, um ganho significativo de melhora na qualidade da água. Até uma ideia que a gente tinha é isso, que alguém adotasse, digamos, esses módulos. Partes. Partes dessas, e ao longo do dilúvio, tem várias estações de tratamento. É, o TAMISA fizeram isso, né? Foi em módulos, assim? Foi um sistema de tratamento. É claro que tem que ter uma gestão. E também você estava morto, né? É, praticamente. Então, o que que se fez? Não é só também fazer o processo de remediação. A gente tem que fazer um processo de preventivo, né? Então, todo sistema de lançamento também tem que ter uma gestão, né? Uma questão de trabalhar isso, né? De conscientização, fazer os pré-tratamentos já antes do lançamento, nos condomínios, né? Já tem estações mais, que vão melhorar a qualidade dessa água de lançamento. Esse sistema, esse método, ele é melhor para tratar a água antes do consumo? Ou ele também é importante para esse tratamento que se faz após o consumo da água que vai para o rio, que hoje se fala tanto, né? Que é tão importante esse tratamento da... esse pré-tratamento da água. Isso depende do nível de qualidade que se quer, né? A gente pode, por exemplo, num condomínio usar a membrana de microfiltração e fazer um pré-tratamento e adição de um oxidante, por exemplo, o ozônio, né? Que é o que a gente trabalha. E ele, essa água, servir para a reutilização. Então, os prédios que têm que fazer certificação LIDI ou Green Building, né? Que são certificações limpas, sustentáveis, né? Elas são importantes, porque tu vai fazer um tratamento dessa água e reutilizar ela no vaso para lavar piso, regar jardins. E aí, se eu preciso potabilizar ela, já é um outro... são outros processos. Nós trabalhamos ali um sistema conceitual, né? Que é para mostrar para a população que é difícil tratar a água. Conceitual, interessante, voltando, tu falou um pouco da gestão. O interessante é que tu tem, por exemplo, esse sistema, ele pode disponibilizar na internet quanto está sendo tratado de água em litros online e quanto está sendo melhorado de água. Isso como educação para as crianças, por exemplo, vão acessar a internet, vão controlar, em tal ponto do dilúvio está sendo tratado ter essa quantidade de água, tudo isso online, e tu cria na linguagem que eles conhecem hoje, que é a linguagem online, né? Sim, e se permite um uso mais consciente. Exatamente. Então, tem um controle todo de saber, olha, toda essa gerência em cima do sistema que tu falaste, cria um controle e as pessoas sabem. Realmente, esse sistema está gerando... Já voltamos a falar só um momentinho, porque hoje, e agora, eu vou chamar a minha colega Mariana Baierle, que hoje, ela fala sobre o Dia Mundial da Alimentação. Exatamente, Helena, boa noite. Boa noite. E boa noite aos nossos convidados e você em casa que está nos assistindo. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação, mas infelizmente, cerca de 30% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. Esse é um índice muito alto, 30%. Esse desperdício ocorre desde a produção, no processo de comercialização, no transporte até os locais de venda, mas principalmente no prato do consumidor, da pessoa que está lá em casa, na sua casa, no prato, na hora de consumir esse alimento, às vezes, muito ainda vai fora. E os especialistas dizem que uma das formas de combater esse desperdício é através da educação, ensinando as pessoas desde cedo, desde criança, sobre as propriedades dos alimentos, sobre as características, quais alimentos são mais energéticos, quais alimentos são mais digestivos. Conhecer os alimentos mais a fundo vai ajudar também a ter uma melhor consciência e evitar um pouco o desperdício. Muitos dos hábitos alimentares da família são importantes para constituir, assim, os hábitos da pessoa depois, no futuro. Desde criança, o que os pais passam para os filhos é fundamental. Lá na escola também, os professores vão ter um papel muito importante. Aqui no Cidadania mesmo, a gente já trouxe vários exemplos de escolas que têm hortas comunitárias e nessas hortas os alunos plantam, depois consomem os próprios alimentos que plantaram, acompanham toda a evolução daqueles vegetais. Então, tudo isso colabora para constituir uma pessoa com maior consciência e lá na frente evitar esse desperdício. Alguns restaurantes já estão com algumas iniciativas também, colocando plaquinhas e lembretes. Sirva-se apenas o que for consumir, isso é uma boa iniciativa porque muitas vezes nos bufês, principalmente bufês livres, as pessoas têm o hábito de se servir muito, o prato muito cheio porque é livre, eu não vou pagar mesmo e não. Na verdade, pode se servir quantas vezes quiser, mas em pequenas quantidades para realmente não deixar comida no prato. Outra sugestão importante é no supermercado. A gente sempre conferir a data, o prazo de validade do alimento e verificar se você vai ter ou não condição de consumir aquele alimento no tempo hábil antes dele vencer. Senão, na sua casa mesmo o alimento já vai vencer e daqui a pouco vai fora, contribuindo para esse desperdício. Então, são várias as iniciativas que contribuem para essa redução dos alimentos que vão fora e na sua casa mesmo. Quando sobrar algum alimento, você pode reaproveitar ele e transformar ele em uma outra receita. Por exemplo, o arroz que sobra no seu dia a dia, o arroz geralmente é uma comida que a gente sobra muito, você pode transformar num bolinho de arroz, fazer um risoto depois. A mesma coisa com feijão, às vezes sobra, pode transformar o feijão num bolinho, num feijão tropeiro, em outra receita. As carnes, quando sobram, podem ser transformadas em um molho, em um recheio para um pastel, para uma lasanha, para outra coisa. Então, sempre reaproveitar os alimentos. Lena, em alusão a esse dia, hoje o dia da alimentação, na nossa página, no Facebook, a gente vai deixar disponibilizadas três receitas que reaproveitam alimentos, sobras de alimentos na sua casa. Por exemplo, bolo com cascas de frutas, doce com casca de bananas, bolinho com vegetais, todos os alimentos que sobraram, você pode reaproveitar e fazer uma nova receita e muito saborosa. Então, a gente deixa ali no nosso Facebook a sugestão facebook.com.br. cidadania.tv. Ali, confere todas essas receitas. Tenho certeza que vai ser uma boa dica. Está certo, Mariana. Obrigada. Aliás, eu tenho um projeto belíssimo, que é o Mesa Brasil Sesc, e eles têm, se você entrar no site do Sesc e acessa lá o link do Mesa Brasil, eles têm reaproveitamento de muitos alimentos, desde o talo da beterraba, a casca da banana, muita coisa para se fazer, muito importante. E eles estão com uma campanha bem interessante, nesta semana, em vários pontos daqui de Porto Alegre, em feiras livres, hoje teve na Feira Ecológica, mostrando como é que se pode fazer esses pratos. Muito obrigada, Mariana. Até amanhã, Helena. E a gente faz agora um breve intervalo e já voltamos.